A Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos serventos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém! 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 O Senhor nos convida a viver o amor, a justiça e a paz. Rezemos com confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis sair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Peçamos a Deus o silêncio do nosso coração, viver a justiça, o amor e a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem-lhe piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem-lhe piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ei, Jesus Cristo, o amor do Pai, a justiça de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A Santa Comunhão é o momento em que nós atualizamos na nossa vida a salvação que veio aqui da missa. A salvação, o perdão. Nós comungamos Jesus, que nos perdoa para que possamos perdoar nossos irmãos. o corpo de Cristo. Você diz, Amém. Eu acredito, eu apoio a minha vida em Jesus. Comunguemos com fé. E você que está em casa também, faça a sua comunhão espiritual. cantemos. Vamos juntos para a mesa do banquete da aliança que o Senhor nos preparou. Esta mesa nos sustenta nos caminhos da esperança, nas estradas do amor. O Senhor nesta mesa buscamos O alimento que a todos refaz na procura da terra sem males É a penho da justiça e da paz Senhor, criaste a terra Colocastes nela a vida Deixa o povo como herança Pra teus filhos, tuas filhas Tu sonhaste um paraíso Com saudade e esperança Ó Senhor, nesta mesa buscamos O alimento que a todos refaz Na procura da terra sem males Que é melhor da justiça e da paz Visitas esta terra Com as chuvas e o ovário Com a vida que a invade Mas pra muitos falta o solo Para tantos o trabalho Falta enfim fraternidade Ó Senhor, criaste a terra sem males Que é melhor da justiça e da paz Graças e louvores Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era possível agora e sempre Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazem o nosso coração Na presença de vários sacerdotes Nós queremos pedir ao Senhor Nós queremos pedir ao Senhor da messe Que envie operários para a sua messe Homens e mulheres Para trabalhar pelo reino de Deus Para implantar a justiça divina na terra Então nesse ano sacerdotal Queremos pedir pela fidelidade Nossa dos sacerdotes Daqueles que seguem Jesus Cristo Cantemos pedindo vocações Enviai Senhor Operários a vossa messe Pois a messe é grande E poucos os operários Fiquemos em pé para a oração Depois da comunhão Ó Deus Que este sacramento Da vossa ceia Nos restaure Nos restaure para que Purificados da antiga culpa Alcancemos o vosso convívio No mistério da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém